Vamos ver a nossa salvação Agora a frente cai Páscoa, não me enxerga Não me enxerga, não me enxerga O destino não me atrapalhe mais Não acabou Sem imagina Antimagine Reino de impulsão Por bem ou mal Sei que eu vou me tornar o rei Marcos virão Não para ver o meu sonho Vem com os olhos do demônio Salamandra, rindam para Salamandra